Olá, muito bom dia! São 11h16, o giro de notícias está no ar a partir de agora. Você que está aí do outro lado da telinha nos assistindo a partir deste momento, pelo canal aqui na plataforma digital da TV Paranatinha News, eu sou Alan Almeida. A partir de agora você fica sabendo das principais informações pelo nosso meio de comunicação da TV Paranatinha News, tanto no nosso Facebook, que é onde você está nos assistindo pela nossa live, também pelo Instagram, YouTube e também em nossos grupos pelo WhatsApp, você pode participar. Quarta-feira repleta de informações, terça-feira, perdão, repleta de informações, aonde a partir de agora você fica por dentro dos últimos acontecidos no município de Paranatinha, e também a nível nacional e estadual, aqui no seu giro de notícias desta terça-feira, dia 4. Você vem acompanhando também os nossos patrocinadores que vêm passando ao fundo, chegando na edição desta terça-feira, Elegance Modas, na Avenida Bandeirantes, em frente ao Banco Bradesco, junto com a gente também a Uninter, que começou aí o curso de Bombeiro Civil neste mês. Também a Neves Contabilidade, Atenção Produtor Rural, até o dia 29 deste mês, para você fazer a sua declaração. Bendito Café com Pastéis Salgados abertos, inclusive agora na hora do almoço. Também a CSM Construtora Sumatogrossense Energia Solar, para você, amigo aí, nos assistindo, e a Melissa Celulares e Acessórios, tudo para você, com assistência técnica em tablets e celulares, lá na Melissa Celulares. São 11h17, a gente já começa a nossa programação desta terça-feira, agradecendo a sua audiência, o seu carinho, e você que está aí nos assistindo pode compartilhar também a nossa live, viu? Aqui no cantinho aí da sua live tem compartilhar. Você clica aí, compartilha com os seus amigos, copia o link, manda no WhatsApp, participa com a gente na edição desta terça-feira. Você pode nos enviar também a sua denúncia através do nosso WhatsApp, viu? Para você participar, é o 999-97-0850. Você envia para a gente a sua reclamação, a sua denúncia, né? Também pode utilizar o espaço aqui para utilidade pública. Perdeu ou achou algum documento, pode mandar para a gente, que a gente passa para você aqui na tela do Giro de Notícias desta terça-feira, viu? Nós estamos ao ar aí de segunda a sexta-feira, trazendo para você as principais informações, o Giro de Notícias pelo município de Paranatinga, as principais notícias para você aqui no seu horário de almoço. Lembrando que você pode levar também o Giro de Notícias para onde você for aí, né? Em todo o entorno da sua residência, do seu comércio, enfim, onde você estiver nos assistindo, pode carregar o seu aparelho aí e vai nos assistindo e participando com a gente na edição desta terça-feira, que chega com muita coisa boa, viu? As principais obras aí da Prefeitura de Paranatinga, também com a Secretaria de Obras, entre outros serviços aí. O vereador Will também visita a nova sete da Vigilância Sanitária. Também tem a participação do vereador Will buscando soluções para evitar queimadas, entre outras informações, e também uma bomba aí que caiu aí sobre o município de Paranatinga nesta terça-feira, envolvendo aí a ex-promotora do município de Paranatinga, Solange. Segundo informações do jornal A Gazeta, desviu aí de quase um milhão de reais, segundo informações do site A Gazeta. O Ministério Público veio a denunciar aí a procuradora, na ocasião estava lá em Chapada, mas fazia parte do município de Paranatinga, entre outras pessoas que foram denunciadas também. O nosso WhatsApp é esse, o 999-97-0850. A partir de agora você interage com a gente e também comenta aqui na nossa live. Vamos lá. Dando a primeira matéria desta terça-feira, olha, a prefeitura aí faz o serviço de manilhamento em estradas, que dão acesso aí a assentamentos e também várias fazendas da região. Segundo as informações aí da Secretaria de Obras, na prefeitura de Paranatinga está nesta semana fazendo o manilhamento em alguns pontos críticos da estrada, que dá acesso aí à comunidade Santa Lourdes, entre outras áreas também que dão acesso a fazendas aí nesta região. A prefeitura tem implantado vários manilhamentos nas estradas vicinais, procurando dar maior qualidade e durabilidade nos serviços públicos prestados a comunidades rurais. Como você pode observar na imagem, também a Secretaria de Obras com o seu pessoal aí, né, trabalhando nas estradas vicinais, colocando o manilhamento, dando uma melhor trafegabilidade nas estradas vicinais do município de Paranatinga, também nas estradas que dão acesso às fazendas Califórnia, Morro Pelado, Dona Zilda, Terra Roxa, Fazenda Bezerra, Alvorada Querência, Fazenda Vitória, entre outras. Lembrando que existe a parceria também da comunidade nessas execuções da prefeitura aí, viu? Para depois não virem falar, né, que o prefeito Marquinhos inclusive esteve lá visitando as manutenções, né, o prefeito Marquinhos que está empenhado em trazer melhorias aí ao município de Paranatinga e esteve também lá nessas estradas vicinais que dão acesso aí aos assentamentos e fazendas citadas na ocasião da matéria para trazer uma melhor trafegabilidade, né. Então você que está passando por esta região aí depara-se com a Secretaria de Obras trabalhando, dando uma melhor qualidade a quem utiliza, né, deste tráfego aí nessas regiões. Então está aí, né, serviço de maneiramento, entre outros, lembrando sempre que sempre há uma parte aí da comunidade e também dos fazendeiros, né, o pessoal ajudando aí em até reconstruções de ponte, né, com recursos do FETAB a prefeitura está fazendo essas manutenções aí nas estradas vicinais, entre outras, com recursos destinados do FETAB. Então está aí, né, mais uma vez as pedreiras de obras também nas estradas vicinais, lembrando que o pessoal cobra, cobra bastante, né, das estradas vicinais, mas a gente lembra que o município de Palatim é gigantesco, né, em estradas de chão, para todo lado tem estrada de chão, né, e a prefeitura está fazendo aí, conforme o cronograma, algumas manutenções nessas estradas também. São 11h23, olha, a gente vai trocar de assunto, sair aí da Secretaria de Obras e ir direto com o vereador Will, onde, segundo as informações, o vereador visitou aí a nova sede da Vigilância Sanitária e diz que os recursos públicos estão sendo investidos em prol à comunidade paranatinguense. A reportagem é da equipe da TV Paranatinga News, o vereador Will esteve visitando e conferindo aí a reforma e ampliação da sede da Vigilância Sanitária de Paranatinga. O projeto desta obra foi aprovado pela Câmara de Vereadores, onde o vereador disse que no local, que foi no local e viu tudo aquilo que foi feito. Segundo o vereador, foi feito mais um banheiro, antes no local possuía apenas um e agora conta com dois banheiros. Você pode observar pelas imagens que foi feita aí uma reforma, uma melhoria na sede da Vigilância Sanitária em Paranatinga e o vereador Will esteve lá fiscalizando e observando aí as reformas do prédio. Também foi feita as vistorias internas para melhor atender a população, colocado o piso de cerâmica em todo o departamento, além de fogo e pintura em geral. O Will disse também que o dinheiro dos impostos vindo aí, sendo aplicados em prol da população e como o fiscalizador está por meio dessa matéria mostrando à população os resultados e trabalhos do Poder Executivo. Um contrato aí no valor de R$ 38 mil da reforma aí da sede da Vigilância Sanitária. Então a Prefeitura cumprindo o prazo aí de reforma e melhoria na sede da Vigilância Sanitária em Paranatinga. Esse fica ali, não concorda? A sede, não? A Nexo ao PA. A Nexo ao PA, tá certo. Então tá aí, né? A nova sede da Vigilância Sanitária. Nova não, é só a reformada. São 11h25, vamos dar um alô aqui aos patrocinadores, né? Aos amigos aí, o pessoal que está nos assistindo, nos acompanhando, fazem parte também do nosso giro de notícias e quem chega com a gente é a Melissa Celulares e Acessórios. Olha, a Melissa Celulares conta aí com assistência técnica em celulares e tablet e lembrando você, em parceria com a Melissa Celulares, tem promoção aqui no seu giro de notícias, viu? Atenção, o senhor e a senhora que está aí do outro lado nos assistindo, na sexta-feira tem um sorteio aqui no nosso programa de uma capinha para qualquer celular e também uma película de vidro para você participar, é simples. Então manda para a gente o seu nome completo e bairro aqui na nossa live, a gente vai estar anotando. Ou no nosso WhatsApp é o 999-97-0850. A Franciele tem um recadinho aí para passar para os nossos telespectadores, onde a Franciele traz aí mais informações desta promoção e deste sorteio também com a Melissa Celulares e Acessórios. A Melissa Celulares conta com duas lojas para melhor te atender aqui em Parmatica, uma em frente à Eletro Casa na Avenida Brasil e a segunda aqui na Avenida Bandeirantes, no centro. A Melissa Celulares é especializada em assistência técnica de celulares e tablets. E hoje eu estou aqui com a Madir, que vem trazer uma super promoção da Melissa para você. É isso mesmo, cliente amigo. Nós estamos com a super, hiper, mega promoção dos celulares da Xiaomi. Hoje você consegue comprar um celular por apenas R$ 450. Vem conferir. É o celular, gente, da Xiaomi, o Redmi Go, por R$ 450. É promoção que você encontra só na Melissa Celulares. Quer mais novidade? A Melissa Celulares vai estar disponibilizando uma capinha e uma película para sorteio aqui no Giro de Notícias. Então, na sexta-feira, nós vamos estar sorteando. E se você quer ser ganhador aí desse sorteio, mande com a palavra Eu Quero para o WhatsApp do programa Giro de Notícias, que é 9997-0850. Ou comente ao like aqui no programa com a palavra Eu Quero e seja você também um sorteado. Tá aí, né, o recadinho da Francielle, a nossa responsável aí do departamento comercial, junto também com o pessoal da Melissa Celulares e Acessórios. Então, você escutou aí, ouviu e assistiu a Dica da Melissa. Na sexta-feira tem sorteio aqui no programa de uma capinha e uma película de vidro da Melissa Celulares e Acessórios. Inclusive, a capinha que eu uso no meu telefone de vidro foi colocada lá na Melissa Celulares. Então, na sexta-feira tem o sorteio e você manda para a gente aí o seu nome completo e bairro também a frase Eu Quero, tá bom? Falar para você também da construtora Sul Maturossense, olha, quer economizar o seu bolso 95% de economia no seu bolso com a CSM Energia Solar. Isso mesmo, você valoriza o seu imóvel e cuida aí da natureza também. Além de eletrificação rural de baixa e alta tensão, também a CSM conta aí com outros serviços. Isso na Avenida Brasil ali, na saída para Gaúcha do Norte, com o telefone 99979-6279. Você fala aí com o Anderson. Falar para você também da Unida. Olha, atenção, a Unida está com graduação e pós-graduação, aí na rua D. Pedro II, próximo à Escola Oswaldo. E você pode inscrever gratuitamente também pelo site da Unida para você fazer uma graduação. E pós-graduação são mais de 100 cursos para você aproveitar aí o ano de 2020, começando também o curso de Bombeiro Civil neste mês de fevereiro, vai até setembro. Então, inscreva-se ou entre em contato aí com o telefone da Unida, o 3573-3253. E aí você ainda pode usar a sua bolsa do Enem, a sua nota do Enem, perdão, para ganhar a bolsa de até 100% na Unida. E também inscreva-se no ProUni. Para mais informações, 3573-3253 ou 984070700. A gente dá continuidade, são 11h30 na nossa programação desta terça-feira, semana começando. E você aí participa com a gente, viu? Lembrando que na sexta-feira a gente tem aí o sorteio da Melissa Celulares, uma capinha e uma película de vidro para qualquer tipo de celular, tá bom? Então, se você está nos assistindo, quer participar, manda para a gente no nosso WhatsApp aí, o 999-970850 ou comenta aqui na nossa live que a gente vai anotar o seu nomezinho e você vai participar deste sorteio. Vamos lá dando sequência, falando ainda do vereador Will. Olha, o vereador Will e secretários visitam aí o lixão de Paranatinga na busca por soluções para evitar queimadas. Olha, esse caso é um caso antigo em Paranatinga, desde quando eu cheguei aqui há dois anos atrás, eu acho que até muito mais que isso, né? muitos anos, isso é um problema em Paranatinga. Ano passado, uma reclamação tremenda na rede social, na mídia, deste lixão, e aí, inclusive, na época que a gente estava trabalhando na outra emissora, o pessoal da TV foi lá fazer uma reportagem e chegando lá, ao entrevistar um dos senhores que estava no local, perguntando se eles colocavam fogo nesse lixo aí, eles disseram que não, e quem coloca fogo é uma outra pessoa. Inclusive, foi cogitado de colocar câmeras de segurança lá no lixão para poder registrar quem estaria colocando fogo no lixão. Mas, até agora, não sabemos, né? Então, a equipe da TV Paranatinga News foi lá saber as informações com o vereador Will, onde, na segunda-feira, o vereador esteve no lixão, acompanhado aí pela secretária de meio ambiente, a Camila, e também pela secretária de administração, a Regiane Max, como você vê na imagem ali, as duas estiveram lá no lixão, acompanhando a vistoria aí do vereador Will. O objetivo da visita, segundo o vereador, foi as necessidades, juntos, em apontar soluções para este problema na entrada da cidade para evitar queimadas. queimadas. Uma das soluções de imediata é a contratação de um guarda e que o mesmo faça a orientação correta para que as pessoas que vão levar o lixo ali possam depositar o lixo para tentar evitar o fogo indesejado. Outras soluções também foram mencionadas e o prefeito Marquinhos também se colocou à disposição na busca por soluções deste problema antigo enfrentado pela população paranatinguense. Então, você imagina aí, além do forte cheiro quando você passa ali na MT-130, tanto para ir quanto para voltar, você também tem aí na entrada da cidade esse lixão, que coisa feia. Ano passado, parece que foi o ano inteiro pegando fogo nesse negócio. A gente lutou tanto para que a população não colocasse fogo nos lixos domésticos, também no quintal, porque é crime. É crime. Você que tem o costume de colocar fogo no seu lixo, no seu quintal, rastelar ali e colocar fogo, você pode ficar sabendo que é crime isso aí. Incomoda não só o vizinho, mas também aí crianças, idosos, pessoas que têm problemas respiratórios. E outro problema seríssimo que em 2019 foi em destaque em Paranatinga foi o lixão que foi aí visitado por várias pessoas para tentar uma solução. Inclusive, como eu disse, foi projetado para que colocasse câmeras de segurança para pegar aí os engraçadinhos que estariam colocando fogo aí, que segundo as pessoas que cuidam lhe disseram que não são lentes que colocam fogo, mas sim outras pessoas. E aí, o vereador também solicitou um guarda para que esteja ali, para estar observando e orientando para que não deixe pegar fogo aí no lixão. A gente sabe que tem um pessoal que coleta alguns materiais em Paranatinga e fazem a separação de alguns desses resíduos aí, algumas dessas coisas que são jogadas fora. A gente torce para que seja separado e quase nada seja queimado aí também neste ano de 2020. São 11h34, para você que está nos acompanhando, você participa com a gente aí, pode mandar no nosso WhatsApp a sua mensagem, a sua denúncia, a sua informação, viu? Está com problema aí na sua rua, iluminação pública, buraco, alguma outra situação, você pode estar enviando para o nosso programa aí, o 999-97-0850. Um detalhe que eu queria chamar a atenção na edição de hoje, particularmente, é o pessoal que cobrou, ano passado, cobraram este ano a execução da pintura da faixa de pedestres no município de Paranatinga. Mas eu, diariamente, circulo pela região central onde tem mais traficabilidade, a gente nota diariamente que muitas pessoas não utilizam a faixa de pedestres e muitas pessoas ainda param o seu veículo em cima da faixa de pedestres. Então, atenção você, principalmente você, que reclamou tanto no ano passado, subiu as faixas de pedestres, vão utilizar ali o local para passar. Você encosta na faixa de pedestres ali, dê uma paradinha, dê um sinal visível para o motorista, espera parar para você poder passar na faixa de pedestres. Você, motorista, não utiliza a faixa de pedestres para parar o seu veículo, pois você está cometendo uma infração e também atrapalhando o pedestre. Essa é a informação de hoje. Vamos lá para o destaque do nosso giro de notícias. Olha, uma bomba que chegou no município de Paratinga na manhã desta terça-feira, logo cedinho, espalhou por toda a rede social, tomou conta do município de Paratinga região e está circulando em toda a mídia local e também na região da capital Mato Grossense, em Cuiabá, pelo jornal A Gazeta. Promotora denunciada por desvio público, por desvio, perdão, segundo as informações do procurador geral de justiça José Antônio Borges, que denunciou criminalmente a promotora de justiça Solange Linhares Bagosa por desvio de quase um milhão de reais de treze termos de ajustamento de conduta, o famoso TACI, firmados por ela quando estava atuando na promotoria de justiça de Paratinga. O pedido foi assinado juntamente com o núcleo de ações de competência originária criminal, o NACO, encaminhado ao presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o TJMT, Carlos Alberto da Rocha, que deverá remeter ao órgão especial do TJ para definir se aceita ou não a denúncia. De acordo com a denúncia a qual a Gazeta teve acesso, a promotora teria desviado em proveito próprio e alheio, sempre com o propósito de satisfazer seus interesses pessoais, o valor aproximado de R$ 985 mil oriundos de taxa a serem disponibilizados pelos compromissários aonde se destinaram à execução de mais variedades de projetos, supostamente de interesse do Ministério Público Estadual de Mato Grosso, que, entretanto, jamais existiria formal ou concretamente de estrecho da denúncia. Na prática, Solange Linhares Barbosa utilizava o seu cargo de promotora para realizar taxis com diversas empresas, solicitando que os valores a serem depositados por elas fossem encaminhados em favor de algumas entidades como Instituto Homem Brasileiro, Instituto WANAC e o Conselho Municipal de Segurança Pública de Paranatinga o CONSEG, onde a promotora tinha as suas influências através de seus cúmplices que também foram denunciados ao Ministério Público. Os desvios se iniciaram no ano de 2017 quando a promotora realizou uma parceria informal com o Instituto Homem Brasileiro com finalidade inicial a executar o projeto Águas do Xingu, que havia sido elaborado por técnicos daquela ONG e que se voltava à proteção e preservação do meio ambiente. Porém, segundo o Ministério Público, ao destinar os recursos dos referidos taxis para a ONG sem prévio ajuste com a diretoria da ONG, a promotora de justiça ao fazer dois daqueles acordos, deixou consignado que os recursos deveriam ser aplicados não apenas no mencionado projeto Águas do Xingu, mas também em outro projeto denominado como Cidadão ou Cidadania do Xingu e sobre o qual a diretoria do Instituto do Homem Brasileiro não tinha qualquer conhecimento, afirma o chefe do Ministério Público na denúncia. No entanto, tal projeto nunca existiu na prática. Tratou-se tão somente de uma fantasia criada por Solange Linhares Barbosa para tentar justificar o aporte de recursos dos taques para aquelas entidades e a partir das formadas. Ao todo, foram três taques que totalizaram o Homem Brasileiro. Deste valor, 203 mil foram utilizados no projeto Águas do Xingu, o qual foi elaborado pelos técnicos do próprio Instituto e estava devidamente formalizado. E R$446 mil para o chamado Cidadão ou Cidadania do Xingu, aquele que foi inventado pela promotora de justiça, alega o chefe do Ministério Público. Os devios eram feitos com o apoio de Geanda Rosa Nunes e Wellington Miranda Passos, que seriam uma espécie de colaboradores da ONG a pedido das promotoras. Ambos também são denunciados no esquema. Durante o mesmo período, a promotora destinou via taxa R$160 mil em favor do Conselho Comunitário na Segurança Pública de Paranatinga ou Consegue para a construção do Memorial do Xingu, a Casa de Artes do Xingu, ficando expressamente consignado que as obras seriam fiscalizadas pela UANAC, Instituto Povos da Floresta, sendo que a ONG ainda não havia sido criada. A promotora de justiça, Solange Linhares, foi julgada nesta segunda-feira pelo Conselho Superior do Ministério Público. Apesar do período da perda do cargo, os procuradores aplicaram uma pena de 30 dias de suspensão de suas atividades. Apenas quatro procuradores votaram pela perda do cargo, o que foi insuficiente, já que eram necessários seis votos. As fantasias no Xingu seriam UANAC, Instituto Povos da Floresta, era a ONG Fantasma, diz o Ministério Público, mesmo assim recebeu via taxa 325 mil reais para aplicar em projetos inexistentes. São eles, Cidadão ou Cidadania do Xingu, Projetos Ambientais, Escola Sonhada, Memorial do Xingu e Casa de Artes do Xingu, e também a Casa do Papai Noel em 2017. No outro lado, segundo informações do jornal A Gazeta, em nota, a promotora disse que, com tranquilidade, recebeu as suas duas notícias. Disse também, atuei por bastante tempo na defesa dos direitos indígenas e sempre soube que poderia sofrer algum tipo de questionamento por isso. Todos podem ser investigados e acionados pelo Ministério Público e eu não sou melhor que ninguém, mesmo sendo uma membra do órgão. Solange diz ainda que não se arrepende de nenhuma das ações e projetos executados pela minha promotoria junto às comunidades indígenas do Alto do Xingu, Bacairi e Chavante que fazem parte da minha antiga comarca em Paranatinga e provarei que não incorri em falta funcional ou crime e sim executei ao meu míster constitucional com afinco. Então está aí as informações desta denúncia do Ministério Público onde a promotora Solange foi denunciada pelo Ministério Público por desvio de dinheiro ainda quando fazia parte da comarca de Paranatinga e aí agora cabe ao Ministério Público aos advogados provarem se é verdade ou não mas a denúncia está feita inclusive votaram para que ela perdesse o cargo mas conforme diz a matéria do jornal A Gazeta quatro votos foram apenas e não seis como era o necessário para que ela perdesse o cargo ficasse fora afastada mas a gente vai acompanhar de perto aí essa informação que ainda tem muita água para rolar inclusive com os nomes citados aí também Olha nossa edição de hoje tem mais informações para você são 11h45 agora lá pelo site de Um Mato Grosso a gente dá mais informações pelo giro de notícias a nível estadual olha o empresário morto aí né a camadete da família é parada por ladões em rodovia e empresário é morto e tem 37 mil reais em cheques levados em Mato Grosso segundo informações do site G1 MT o empresário foi assassinado a tiros nesta segunda-feira ao ter a caminhonete dele parada por assaltantes na MT 322 no distrito de Espigão do Leste na zona rural de São Félix do Araguaia município a 1.159 km da capital segundo a polícia militar e a polícia civil Antônio Oliver de Souza de 52 anos foi morto na frente da mãe dele de 70 anos e também da filha dele de 13 anos os suspeitos roubaram 37 mil reais em dinheiro em cheque perdão e fugiram os ladrões não foram presos até a edição desta matéria as vítimas as vítimas contaram a polícia que viajavam com Antônio pela rodovia quando dois homens encapuzados e armados saíram do mato a família estava em um caminhonete Ranger a 35 km do distrito os criminosos ordenaram que o veículo parasse e em seguida dispararam contra o motorista Antônio perdeu o controle da direção e o automóvel saiu da pista parando em uma plantação de soja na sequência os assaltantes perguntaram para a idosa e para a criança se elas tinham se ferido abaladas elas fugiram do local pediram socorro o suspeito pegaram 37 mil reais em cheque e o celular do empresário a idosa e a neta foram socorridas para um hospital o empresário levaria os cheques para serem depositados em uma agência bancária na cidade de Alto Boa Vista a 1.064 km da capital ele era o dono de um posto de combustível a polícia civil de São Félix do Araguaia investiga o caso que tragédia mais uma vez a gente não sabe o porquê que foi executado esse pai de família morador lá da cidade onde ele sabia em depositar um valor de 37 mil reais em cheque em Alto Boa Vista mas no meio do caminho de São Félix do Araguaia ele foi surpreendido na MT onde também foi morto na frente da mãe de 70 anos e também da filha de 13 anos esse aí é o Antônio Oliveira de 52 anos que foi assassinado lá próximo ao distrito em São Félix do Araguaia tem mais uma informação aí também do G1 é a informação do Joaninha viu atenção os fãs do Joaninha tem coisa boa aí viu o Joaninha na última ocasião sofreu aí um acidente gravíssimo em Mato Grosso e ele veio aí a mídia a imprensa trazer aí também através do site G1 Mato Grosso o agradecimento aí por as porações o Joaninha teve uma queda aí nessa última semana aí e aproximadamente 10 dias ele já retorna a Sinop viu na gravação ele diz que está bem e que logo estará de volta ao estado tem um local aqui onde ele foi internado Atibaia foi lá em Atibaia São Paulo o Joaninha Joaninha que já esteve aqui por Paranatinha tem um vídeo dele aí coloca na tela pra gente assistir o Joaninha nossa equipe vai tentar dar um F5 no vídeo o Joaninha teve esse acidente sofreu esse acidente aí quando fazia as suas manobras radicais e dessa vez aí tinha quebrado o fêmur tinha sofrido outras lesões e também ele teria passado aí por pelos maus bocados aí após uma queda viu a moto parece que passou ainda por cima dele né e da certeza estou aqui para dar um recadinho para os meus fãs para as pessoas que vêm nos acompanhando né por todo o vazio naturalmente especialmente os meus fãs de Sinov que eu não estou na torcida orando pela minha recuperação graças a Deus muito bem atendido aqui no hospital que é a Santa Casa de Atibaia um hospital público que está fazendo atendimento espetacular obrigado galera pela essa oração de vocês que é muito importante essa energia positiva que cada um está passando para a gente aí tá bom continue na oração e já já estou juntindo vocês aí obrigado Sinov a todos obrigado Brasil então esse é o Joaninha famoso Joaninha mais conhecido como louco por alguns aí fazendo manobras radicais utiliza aí das manobras para poder ganhar o mundo o Joaninha que já passou por outros países não só o Brasil já esteve visitando também o município de Paranatinho inclusive fiz uma entrevista com ele na Rádio 105 no ano passado onde ele esteve aí se eu não me engano no aniversário da cidade ele esteve em Paranatinga então é isso por hoje é só são 11h50 a gente fica por aqui tem um recadinho aí com os nossos patrocinadores nossos queridos patrocinadores que fecham também com a gente na edição desta terça-feira mais informações sobre este caso com a promotora Solange envolvendo aí desvio segundo o Ministério Público trazido à imprensa pelo jornal A Gazeta nesta terça-feira nas próximas edições do Giro de Notícias e também agradecendo a você ouvinte lembrando a você telespectador perdão lembrando que você participa com a gente também na sexta-feira a gente tem um sorteio aqui no programa de uma capinha de celular e também de uma película de vidro onde você participa com a gente aí em oferecimento da Melissa Celulares e assessores tá bom? manda pra gente seu nome completo e bairro pra você participar agradecendo a Neves Contabilidade produtor rural junto com a gente aí pode deixar aí que faltou a segunda parte aqui né o pessoal aí que tá junto com a gente aí o pessoal da Neves Contabilidade antes da gente ir embora deixou trazer aqui né já tava indo embora esquecendo né mas não a gente volta é tudo ao vivo o negócio funciona assim assim que é bom a Neves Contabilidade traz até o dia 29 deste mês atenção produtor rural olha faça sua declaração de dia rural na Neves Contabilidade até o dia 29 de fevereiro e você lógico passa ali no escritório Neves Contabilidade há mais de 30 anos no município de Paranatinga pra você fazer a sua declaração de dia rural não perca o prazo vai até o dia 29 de fevereiro você pode procurar aí o escritório Neves Contabilidade na avenida Bandeirantes número 2430 com o telefone 3573 2142 isso mesmo então aproveite e passe lá na Neves Contabilidade a Elegance Modas também junto com a gente na edição desta terça-feira atenção você que quer se vestir bem em moda feminina masculina infantil e muito mais perfumaria acessórios hoje eu passei na frente da Elegance Modas uma loja totalmente preparada pra você toda charmosa em frente ao grupo do Bradesco ali na avenida Bandeirantes no centro da cidade com promoções preço bom e você passe lá e dê uma visitada lá na Elegance Modas telefone whatsapp é o 99629 9635 abraço aí pra todos lá da Elegance Modas falar pra você também do Bendito Café olha atenção você que quer forrar o estômago tá com fome tá na rua tá nos assistindo em algum lugar ligado no seu Wi-Fi não tem tempo pra ir pra casa fazer almoço aproveite que o Bendito Café tá aberto agora na hora do almoço então você passe lá tem aí pastéis bolo salgados e muito mais pra você aproveitar viu então passe lá no Bendito Café na Avenida Brasil bem em frente à Eletro Casa com a gente nessa edição de terça-feira tem alguns telespectadores aí pra gente mandar um bloco também você aí na nossa live nos assistindo vamos mandar um abraço aqui pra galera aqui né o Delinho Rodrigues também a Jéssica Daiane Gilson Menezes Pri Santos Meridiane o Daniel Ana Paula Davina Francisca por aqui também a Isabel o Hermes o Emerson o Jefferson Iracilara também o Urbano Pereira Vanessa Paulino e Thalia Ferreira são alguns dos nossos telespectadores nos assistindo na edição desta terça-feira você é o nosso muito obrigado a gente fica por aqui amanhã a gente está de volta com mais uma edição do Giro de Notícias pela plataforma digital da TV Paranatinga News lembrando você e você pode se inscrever também no Youtube da TV Paranatinga News só você procurar aí e vai ficar por dentro de todas as matérias inclusive as que passaram aqui a você um ótimo dia um bom almoço a gente volta amanhã